E aí, Robin! Tá longa! Tá começando não? Não, vai começar agora. Beleza? Perguntei, cara. Tudo bem? Agora ou não. Depois tem algum de borracha não. Pode ir! Já resolveu? Ah, né? Você já começou? Você vai sentir isso. Você está preocupado? Como você está? Oh, meu Deus! Como você está pensando, é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou tentando. Você está cansado? Você está cansado? Eu estou tentando. 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 Vendo um pouco de fora. Eu estou tentando. Obrigado.